Boa noite a todos. Olha, Sapia, o que aconteceu foi que por volta das 4 horas da tarde, os rodoviários se reuniram, centenas deles, na Praça do Campo Grande. Eles fizeram uma passeata pelas ruas aqui do centro de Salvador e foram até a Praça Castro Alves. O que é que eles reivindicam, Sapia? Um plano de saúde de qualidade e a redução na jornada de trabalho. Depois dessa caminhada, esse grupo veio aqui para entrar ao vivo com a gente e falar dessas reivindicações, dar mais detalhes pra gente. Eu converso agora com o Hélio Ferreira, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Hélio, por que essa redução da jornada de trabalho? O que é que acontece hoje com o rodoviário? Essa jornada de trabalho, hoje o rodoviário está ficando uma hora de descanso com a nova lei de 1619. Alguma coisa parecida com esse problema que está acontecendo na manifestação dos caminhoneiros. Apenas um parágrafo diferente dentro da lei, mas que está colocando a categoria para ficar uma hora a mais no seu setor de serviço. Então, nessa hora, os ônibus estão ficando nos terminais. Então, estão ficando muito ônibus nos terminais. Então, a categoria clama para o fim dessa uma hora a mais na jornada. É uma grande revolta da categoria, porque também está criando um atrito com a população. O que é que está acontecendo com a população? Isso. Está ficando muitos ônibus parados nos finais de linha. A população está botando piquete nos finais de linha para que os ônibus não fiquem parados, porque tem que ficar lá para poder tirar a hora de descanso. Então, está criando um conflito fora a revolta da categoria de entender de ter que ficar mais uma hora no seu setor de trabalho. O que é que está acontecendo também com o plano de saúde, que é outra reivindicação da categoria? O plano de saúde está sem... Muito assim, você fizer uma pesquisa na categoria, a categoria está revoltada com o plano de saúde, porque as demandas são muito grandes e o plano não está atendendo a demanda da categoria. Então, existe muita desmarcação de consulta, procedimentos, vários procedimentos negados, liberação de procedimentos tem que ser por fortaleza. Então, uma demora muito grande, quando não é desmarcado. Companheiros que estão indo fazer os exames e voltam para casa com o material, porque não conseguem fazer os exames. Agora, Hélio, há chance de ter alguma greve, alguma paralisação por conta dessas reivindicações, caso elas não sejam atendidas? Não é só essas duas reivindicações. Nós temos problema da cidade. Se você for na estação Pirajá, no estoque, você vai ver imensidade de buracos que estão na estação, que estão inoperantes ali para o sistema de transporte. E existe também a grande... Isso é em todos os terminais. Mas a estação Pirajá, hoje, é um dos piores lugares que tem de buracos. Temos também a questão dos banheiros nos terminais. É uma reivindicação antiga dos trabalhadores. Ou seja, é uma gama de reivindicações. Sapia, você me chamou aí, quer alguma pergunta? Eu já me chamou aí, quer alguma pergunta? Eu já me chamou, querida. Eu não sei se o Hélio está me ouvindo, você podia passar a pergunta para ele. Porque é o seguinte, um pouco antes, um pouco antes da... Um dia antes da greve que foi estabelecida, né, que eles iriam parar, eles acabaram chegando a um acordo com os patrões e resolveram não iniciar a greve. E, de repente, acabou a Copa das Confederações, aí voltam de novo com essa quantidade de solicitações. E um detalhe, alguns dias a Prefeitura anunciou que vão começar a fazer campanhas ou chegar de surpresa nos pontos finais e utilizar o bafômetro para os motoristas de ônibus. Seria alguma retaliação a essa nova imposição da Prefeitura? Eu queria saber, o Hélio podia falar sobre isso. E por que que isso não foi acordado antes? Eu estou feliz em tomar essa medida, porque os trabalhadores já passam por esse processo de fiscalização. Então, não precisa fazer... A questão da nossa campanha salarial, essas questões da infraestrutura, a questão das pautas nacionais dos trabalhadores, ela não está inserida nesse momento, não foi resolvida na campanha salarial. E a infraestrutura de banheiros, de buracos, da questão de atendimento de plano de saúde, ela não se define na questão salarial. Ela é a questão que está resolvida no dia a dia. É por isso que a categoria está na rua, protestando contra essas mal condições de trabalho, contra a falta de segurança. Acabou de botar uma reportagem aí da questão de assalto. Os índices de assaltos aumentaram na cidade. Mas nós não podemos deixar de, nesse momento, aproveitar e colocar também as nossas bandeiras nacionais, que é a questão da jornada. Nós temos um conflito muito grande hoje com a questão da jornada. Nós temos um conflito muito grande com o fator previdenciário, que é uma coisa hoje importantíssima para a categoria. O Zodavioli está perdendo nas suas representadorias mais de 40% do seu salário com o fator previdenciário. Então, em qualquer momento, em qualquer protesto que nós estivemos, nós não podemos também esquecer as bandeiras de luta nacionais da categoria. Ô Hélio, então me fale o seguinte, até população, todo telespectador da Rua Bahia ficar sabendo. Existe a possibilidade de greve de vocês ou não? Não, a gente veio para as ruas, a gente fez uma manifestação pacífica, aqui onde é praticamente o palco das manifestações, que é o Campo Grande até a Praça Castro Ávores. Essa manifestação esperamos que os empresários nos chames, e que a Prefeitura também nos chames, e que em uma reunião a gente possa resolver esse problema imediato dos trabalhadores. O que não pode é os trabalhadores ficarem com esse atendimento precário de saúde, os trabalhadores estão praticamente sem atendimento de saúde, e com essas condições de trabalho que tem hoje para a categoria. Obrigado.